O decreto que autoriza o funcionamento de salões de beleza, barbearias, hotéis e feiras livres foi assinado pelo prefeito de Maringá, Ulisses Maia, e publicado hoje. A primeira notícia que veio pra gente aqui da parte de barbearias foi desespero total. A gente não imaginava que ia dar essa repercussão toda, ficar todos esses dias parados, mas graças a Deus agora a gente retornando às atividades, a gente vai tirar esse prejuízo. Para os empresários desse ramo um verdadeiro alívio, afinal foram 30 dias parados. John tem um salão de beleza voltado para o público masculino, nesse período que ele ficou parado, aproveitou para se preparar para o atendimento ao público e agora está voltando a todo vapor. Eu já trabalhava assim, né? Então pra mim mudou pouca coisa. Mas assim, estou marcando cliente de um em um, não entra mais que um no salão, não porque o espaço também é um pouco pequeno e, digamos assim, por precaução, saúde e tal, e tudo mais, segurança de todos, a gente vai estar atendendo de um em um. Um alívio também para os clientes que não viam a hora de dar aquele trato no visual. Foi um período bem difícil, né? A gente teve que se adaptar em vários segmentos, principalmente no ramo de salão de beleza, barbearia, porque não tinha nada aberto e é algo que a gente, muito difícil fazer em casa, né? Para poder funcionar, essas empresas devem manter todos os cuidados. Entre eles, o atendimento individualizado, o uso de máscaras e luvas em casos específicos, distanciamento entre as pessoas e também higienização das mãos e esterilização dos equipamentos, entre outros previstos no decreto. Os salões de beleza e barbearias funcionarão de segunda a sábado, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, mediante a agendamento, sendo proibido aguardar no local. Os clientes não poderão estar acompanhados. O atendimento de crianças e idosos não é recomendado e de pessoas com sintomas de gripe está proibido. O decreto proíbe que sejam disponibilizados jornais, revistas e similares. Também não serão permitidas a realização de serviços de barba, microblende e micropigmentação. A gente, aos poucos, vamos atender a todos, fiquem tranquilos. E isso aí, ó, muita tesourada aí pela frente e muita saúde. Legenda Adriana Zanotto